Música Olá, muito boa tarde pra você, agora meio dia e 53. E a polícia militar de Tremembé prendeu na noite de ontem dois homens por tráfico de drogas, isso no bairro dos Guedes. Com eles foram apreendidos 166 porções de maconha prontas para venda e 22 mil reais em dinheiro. Eles já tinham passagem pelo mesmo crime. Agora foram encaminhados à cadeia pública de Guaratinguetá. A polícia só chegou a esses criminosos por meio de denúncia, que pode ser feita por toda a população pelo telefone 190. Não é preciso se identificar. Em São Sebastião, um homem de 31 anos foi preso na madrugada de hoje por tráfico de drogas no bairro Itatinga. Com ele, a polícia encontrou 42 pedras de crack, 47 pinos de cocaína, 52 buchas de maconha, um celular e 287 reais. O homem está preso na cadeia de Caraguatatuba. E a polícia espera que o homem suspeito de matar um metalúrgico na última segunda-feira em Cruzeiro se apresente à delegacia nessa semana ainda. Nelson Sávio Fonseca, de 53 anos, foi assassinado na porta de casa no Parque Primavera. Segundo a família, ele perdeu a vida ao tentar defender os cães de estimação que escaparam e estariam sendo agredidos na rua pelo vizinho. O autor do crime é Gelson Isaías Nunes, de 45 anos. Ele ainda não se apresentou à polícia, ele não tinha passagens. Agora ele vai responder por homicídio doloso e qualificado por motivo fútil e pode pegar até 30 anos de prisão. A polícia abre um inquérito e tem 30 dias para concluir as investigações. Por enquanto, algumas pessoas estão sendo ouvidas. Duas já foram, entre elas uma criança de 8 anos de idade, que seria a única testemunha do crime. O depoimento dela contradiz a dos familiares. Depois de três dias, chegou ao fim a greve dos trabalhadores da Marti Ferti Pindamonhangaba. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, esse fim da paralisação só foi decidido em uma assembleia que ocorreu na manhã de hoje. Os trabalhadores protestaram por desvios de função, excesso de jornada de trabalho e pediam também a implantação de estrutura de cargos e salários. A empresa se comprometeu a rever o caso e a resolver a situação, isso até o dia 15 de março. A Marti Ferti constrói estruturas metálicas. Ainda nesta edição, informações sobre uma carreta abandonada por bandidos no trecho de Pindamonhangaba. E tem também a previsão do tempo para esta tarde, agora, meio-dia e 56.